Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje começa oficialmente a primavera. Ontem eu já fiz um vídeo em comemoração, antes de ontem também, e eu tô aqui na minha sacada, que é um espaço que eu vou usar muito até o final do ano. Então, hoje eu vou fazer duas luminárias muito formosas de eu ter aqui na minha sacada e poder usar ela mais à noite. Pra fazer essa luminária, eu vou usar uma lata de leite, um preguinho, um martelo e uma caneta permanente só pra marcar. Com a caneta permanente, eu vou marcar onde eu vou fazer os furinhos. Eu vou fazer em formato de flor. Agora, com o martelo e o prego, eu vou bem devagar, batendo até furar. Vai chegar uma hora que vai entrar, aí eu vou dar uma giradinha no prego e vou tirar. E assim eu vou até terminar todos os pontinhos. Depois de pintado, é só colocar uma velinha dentro e pronto! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho